Oi gente, sábado na área e vocês já sabem, tem os destaques do Governo do Estado com o nosso Maranhão Ligeiro. Bora para as notícias? Mais de 100 crianças passaram pelo segundo mutirão de fissura labial e fenda palatina. A ação foi realizada no Hospital Dr. Juvencio Matos, aqui em São Luís. As cirurgias dos pacientes aptos devem acontecer ainda em dezembro. E nessa semana teve o lançamento do Maranhão Capacita Elas. O programa vai oferecer cursos online para incentivar a independência financeira das mulheres. São 5 mil vagas disponíveis em mais de 100 áreas de conhecimento. Para fazer a inscrição, basta clicar no link que está na nossa bio. E olha só, a Senapen e uma comitiva de representantes de 22 estados desembarcaram aqui para conhecer a exitosa política penitenciária Maranhês. Eles conheceram as fábricas de estofados, de produtos hospitalares, de blocos de concreto e de conjuntos de mesas escolares, que funcionam para o ensino de uma profissão dentro do Complexo Penitenciário de São Luís. Galera, por hoje é só! Mais um Maranhão Ligeiro volta sábado que vem. Valeu pela companhia e tchau!